Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, falei antes, agora eu repito, né? Na câmera, amei o filme, amei a adaptação. E eu queria muito saber, começar do fundo da história, né? Quero saber como essa história surgiu pra gente já contextualizar e trazer pra adaptação. Perdida? Ah, eu acho que é desse sonho de criança de poder viajar no tempo e conhecer meus escritores favoritos. No caso, seria a Daniel, assim mesmo. Sim. Então, a Sofia, um pouco isso. E um pouco também essa coisa que a gente se acostumou tanto com a tecnologia, que já passa tudo tão despercebido. Mas quando fica sem aquela coisa, eu não consigo me virar sozinha. Eu fiquei sem o micro-ondas um dia. Eu falava, gente, como é que você quer se ferir sem o micro-ondas? Eu amo essa história do micro-ondas. Como é que faz isso? Gente, eu fiquei tão revoltada que eu não sabia. Fica refém, né? Exato. Então, a Sofia é isso. Era pra dar aquele rolê ali naquele mundo. Jane Austenando. E quando você terminou de escrever, você imaginou que aquilo conversaria com outras pessoas no tamanho que passou a conversar? De jeito nenhum. Não? Imagina! Bom, pra começar, eu comecei de maneira independente. Depois eu consegui o espaço na Editora Veros. Mas até então, eu pagava pra publicar. E o meu grande sonho era vender mil livros. Porta, para. Sim. Em setas vezes. A autora mais viva, mais vendida. Amo. Então, é um susto atrás do outro. Da melhor maneira possível. Sim. E, Gi, queria saber de você, o que mais te encantou nessa história quando você teve o primeiro contato? Você foi, você viu o roteiro? Você foi pro livro? Como que foi esse seu primeiro contato? É, o meu primeiro contato, na verdade, foi com o roteiro. Eu conheci a história de perdida por causa do filme, porque chegou o teste pra fazer. Sim. E me tocou muito nesse lugar infantil de querer viver um conto de fadas, né? Claro. Porque a gente lê esses livros épicos de época e vê filmes tipo Cinderela e a gente fica caraca. São sonhos, né? Sonhos. E aí, quando chegou o filme, o projeto pra mim, eu fiquei, meu Deus. Tipo, que sonho viver essa história e fazer parte desse projeto. E aí, foi como eu conheci o universo de perdida por causa do filme. O filme me trouxe esse presente. E que loucura, né? E que lindo poder essa história. Eu amo a história do micro-ondas da Karina. Que ela ficou sem micro-ondas e a Sofia nasceu. Foi tipo isso. E hoje a gente tá com um combo do cinema com as nossas fotos, sabe? Tipo, é muito legal você parar pra pensar nisso, né? E pra você, Bruno, como que foi o seu... Eu ia falar, estudo de caso, mas não é bem estudo de caso. Mas mergulhar, né? Porque a gente tem muito do romance, né? A gente tem essa coisa mais lúdica. Eu, obviamente, mergulhei junto com vocês na história. Mas pra você, quando você leu, você pegou isso e falou, ok, eu consigo me encontrar nesse personagem, nesse lugar, nesse... Como que foi esse trabalho pra você? É, um pouco do que você falou. A gente discutiu aqui mais cedo o quanto nós, como atores, vemos e crescemos vindo filmes de fantasia, lúdicos e fala, putz, como eu queria ter a chance de fazer um papel desse jeito, num universo assim. E pra gente era apenas uma utopia mesmo, né? Só se a gente nascesse de novo, provavelmente nos Estados Unidos. Sim. Então esse filme pra mim, cara, era uma chance, um sonho, uma oportunidade única, com chance de, se Deus quiser, ser um desbravador, sabe? E a gente cada vez mais se arriscar nesses lugares. No fim das contas, foi um grande presente. Foi fácil no lugar de nossas parceiras de cena, são maravilhosas. Sim. Então, construir o Ian, a relação do Ian com a Sofia, ver tudo que os fãs pensavam, trazer pra gente, foi um processo muito gostoso e é uma honra, de verdade, estar nesse projeto. Pegando esse gancho de parceria de cena, né, entre Ian e Sofia, entre Giovanni e Bruno, tem uma química muito legal entre vocês que torna o filme muito natural, né? Acho que, assim, na minha cabeça eu não poderia ter escolhido duas pessoas mais de encaixe ali. Queria saber um pouco nessa troca de vocês, como é que foi? Tudo mentira, odeio trabalhar com eles, saco, a gente não se suporta. Que mesmo a gente tá batendo perna, que não aguenta mais calma a outra, que a gente tem que ficar no meio. Mas assim, cara, eu de verdade, eu já sabia da... A gente não se conhecia, conhecia, né? A gente se conhecia, mas não se conhecia. Entendi. Era tipo isso. Era tipo isso. E aí, quando, na verdade, todas as pessoas que eu vi do elenco, eu fiquei, cara, que bom que essa pessoa, que legal que essa pessoa. E até quando eu me conheci, assim, me parece uma cara agradável, então... Mas eu vi na preparação, tipo... É, é isso que eu ia falar. Que o Bruno, pra mim, foi uma surpresa muito feliz, assim, sabe? Porque a gente se deu bem desde o início e foi tudo ótimo, mas na preparação, tipo, no primeiro dia, eu já senti que a gente conectou, que a gente tava presente lá, que ele tava tão encantado pelo projeto quanto eu e disponível. E eu falei, cara, eu me sinto confortável com esse cara, eu sinto que eu consigo dar o meu melhor em cena com ele. Porque, tipo, a gente criou, de fato, esse lugar de parceria, que hoje virou fofoca, que a gente tem que fofocar e tudo. Mas é isso, tipo, acho que realmente foi... Foi um encaixe, é. Foi um... Foi um encaixe mesmo, como você falou. A gente, sei lá, com pecinhas de Lego, eu sinto que nos primeiros dias a gente dá pra sentir, sabe? Você fala... Lógico. Nossa, a pessoa é super fácil, sabe? Vai dar super certo. Não, a troca transparece muito e, com certeza, o público vai abraçar mais do que já tá abraçando. E, falando de público, a gente sabe os desafios que a gente encara quando vem de um best-seller, Vem de uma adaptação, porque há uma expectativa, né? Queria saber como você, Karina, lidou com isso. Você teve uma preocupação de trazer mais do público, de não ter, entre aspas, essa frustração, como é que foi? Ou você falou, ah, não, vamos... Aqui tá a minha obra e vocês podem navegar da forma que vocês quiserem. Olha, eu tive o privilégio de poder dar meus espetáculos no roteiro e ajudar um pouco na construção. E eu acho que essa... Não só pela experiência, por esse presente que foi, mas é a maneira de eu conseguir colocar um pouco também das minhas leitoras juntos. Claro. Elas estão comigo há tanto tempo esperando por esse filme, então eu já sei exatamente o que elas querem e o roteiro já veio praticamente pronto, né? Tudo muito encaixadinho pra que possa agradá-las. Então eu tenho certeza que essa era, claro, uma grande preocupação minha, mesmo sabendo que não apenas pras leitoras, mas o público em geral. Então eu tô muito feliz com esse resultado e acho que vai agradar todo mundo mesmo. E vamos falar de figurino, né? Acho, acho. Vamos falar de figurino, porque assim, cada troca de look ali, né? É de tirar o fôlego, né? Não, fiquei assim, maravilhada e nos detalhes, né? Porque a gente acaba ficando atenta a cada detalhe, a cada nuance em cena. E eu quero saber como que foi, né? Como que se teve uma referência ali, da onde vieram, como é que foi essa sua experiência de com a questão do figurino. Meu, o figurino, assim, acho que foi uma brisa, uma viagem, assim, pra todos nós. A gente se divertiu horroríssimo com esse figurino. Meu, e a galera foi muito preciosista. Muitos dos figurinos vieram lá da Espanha, assim, sabe? E, meu, era surreal mesmo. Os bordados eram perfeitos, os tecidos e as camadas que a gente botava. Porque quando a gente tá no passado, meu, a gente botava o corsé, a nágua, tudo, 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 pra ficar perfeito do jeito que era. E, ai, ai, é brincar de princesa, né? O legal é isso, porque tava todo mundo, tipo, realmente, sendo esses personagens. E eu tava brincando de princesa. Eu tava de tênis, que era o máximo, porque eu tava super confortável. Brincando de vestidinhos, meus vestidos eram cor de rosa e eu tava me sentindo linda, sabe? Então foi todo um, sem contar, tipo, vestido de baile. O meu vestido de baile, ele era um vestido super complexo. Não sei se o Bruno lembra do trampo que era. Porque tinha várias saias diferentes. Tinha uma saia que era pra cena, tal. Ai, tinha uma saia que era mais curta pra conseguir correr com o vestido. Tinha uma saia que tinha, tipo, uma estrutura, como se fosse um bambolê, assim. Pra, na hora da dança, o vestido conseguir mexer com mais facilidade. Cada detalhe, assim, foi muito bem pensado, construído pra fazer a história funcionar da melhor maneira. É, sem contar que a gente, um dos processos, um dos meus processos, uma das partes principais, é viver o figurino, vestir o figurino. E, assim, são infinitas provas, porque os ajustes, como ela falou, as pessoas são bem perfeccionistas. E, cara, o quanto isso ajuda a gente? Às vezes você tá, você sente, cara, eu tô 20% personagem, sabe? Você bota a roupa, vem a postura, vem tudo, vem já uma forma de olhar. Descobre um lente de coisa, só de botar a roupa. E é todo mundo isso. Todo mundo que botava a roupa, você já... Opa, você é um portal, opa. E é muito legal como o nosso figurino foi preciosista também nesse lugar, de trazer a personalidade dos personagens. Você vê cada vestido de cada uma, que contava muito sobre o momento que elas estavam vivendo, sobre quem elas são. Ah, eu piro, assim, no figurino. Acho que o nosso figurino é sensacional. É perfeito, né? Houve algum grande desafio nos bastidores? Houve alguma situação ou algum momento que vocês falaram, ai, tá, como que eu lido com isso? Teve um bastidor, assim, que vocês podem dividir? Onde, né? Um perrenguezinho, assim? Esse filme, ao mesmo tempo que muita gente realizando um sonho junto, mas acho que o filme é isso mesmo também, né? Batalha, luta contra o tempo, um perrengue ali, outro lá. Não é um filme fácil de se fazer, né? Não é um filme fácil. É um filme que exigiu muito da gente. Sim. Tipo, o Bruno, ele teve que fazer aula de etiqueta, aula de equitação, aula de não sei o que, sabe? Manter o... a maneira de falar da época. Isso tudo foi trabalho que ele teve, por exemplo, que eu não tive. Mas os trabalhos que eu tive também, sabe? Pois é, então, tudo isso, a gente foi filmar no Scannons, era um baita frio, lentava. Juro, já toei nevando, assim, e meu queixo não tremia. Eu não conseguia falar, às vezes, de tão frio que tava no Rio das Cenas. Era uma... Cenas que vem, tava super... Eu e o Bruno, a gente parecia um rolinho em primavera, assim, eu e ele em cima do cavalo, e aí não dava pra trazer a manta térmica, meu, tava fazendo, sei lá, um grau. Não dava pra trazer a manta térmica, porque ela é prateada, aí só tem os cavalos. E a gente tava em cima do cavalo. Lógico. Aí não dava também pra botar a jaqueta, porque era todo um trabalho, botar a jaqueta, tirar a jaqueta, tipo, perdia tempo. Então, tipo, chegou num momento, vinha uma pessoa do figurino com um cobertor de trás, o outro de frente, enrolava, nós dois juntos, a gente ficava que nem um rolinho em primavera em cima do cavalo, tipo, esperando o próximo take. É verdade. São terrenos legais, em que agora a gente conta, é uma delícia. Gente, muito obrigada. Amei o filme, eu tenho certeza. Já tô prevendo aqui a sequência garantida. Já tô aqui. Mara!